Olá meus irmãos, a Pai do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Conexão Teológica. Muito bem-vindo de novo, professor Joás Inácio, a casa é sua. Amém, estamos juntos. Pastor Adriano Baladares, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Amém. O nosso tema, para a gente poder conversar hoje, é falar sobre o plano da redenção de Deus, né? O plano de redenção de Deus. Então nós vamos falar sobre pecado, nós vamos falar sobre justificação, regeneração, santificação, nós vamos falar sobre glorificação. Então nós vamos entender ou procurar entender como que isso se aplica de fato na vida do ser humano, como isso se aplica na nossa vida, como que a salvação ocorre na vida do ser humano, qual que é o propósito para isso, qual que é o projeto, qual que é os degraus para que aconteça a salvação. Então, você é convidado a participar com a gente, né? Você pode anotar aí todas as bases bíblicas que nós citaremos aqui ao longo da nossa apresentação. Portanto, você sabe que Deus criou o homem, se não sabe, vai saber, que Deus criou o homem para um propósito. Então nós vamos começar o nosso bate-papo com o levantamento aí do professor Joás. Qual que é o propósito de Deus para o ser humano? Qual que é o propósito de Deus para o homem, professor? Pensando aqui em Gênesis 1, 26, a nossa primeira base aí, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem e o criou a imagem de Deus. E quando a gente vê lá no último verso desse primeiro capítulo de Gênesis, Deus viu que tudo quanto tinha feito era muito bom. E a gente percebe aqui, pelo menos assim, de primeira leitura, que o homem foi criado com o propósito de dominar sobre o restante da criação. Esse parece o primeiro propósito mais óbvio. Quando a gente vai ler o Evangelho e as cartas paulinas, a gente percebe um propósito geral, que é de glorificar a Deus. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi criado para a glória de Deus. Teve um ser que foi criado, que deixou de dar glória a Deus e foi expulso da presença de Deus. E Deus criou um lugar para a destruição dele. Então parece que quando algo deixa de cumprir o seu propósito, a destruição desse algo que não cumpre mais o propósito para o qual foi criado, tudo foi criado para a glória de Deus, A destruição disso redunda em glória de Deus. Pastor Adriano, Deus leva muito a sério essa glorificação do nome dele. Uma vez que um ser foi criado e uma vez não cumprindo o seu propósito, Deus criou um lugar para a destruição dele, isso mostra que Deus leva muito a sério a glorificação do nome dele. Enquanto o professor Joás estava falando, me vem à memória aquela questão de Jó. Jó no capítulo 42, ele cita que, quando ele se refere a Deus, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos são frustrados, ou pode ser frustrado. Então, às vezes, no decorrer da história da redenção, a gente pega no Gênesis e vê Deus criando perfeito, como o Joás disse aqui no versículo 31, por exemplo, o texto diz que viu Deus que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Mas depois, daí a pouco nós vamos passar por esse caminho também, mas você vai vendo que a coisa começa a entrar por outro caminho. No capítulo 3, por exemplo, já vem a desobediência. Parece que o plano de Deus ia ser frustrado. Parece que a coisa não ia funcionar. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. E o trabalhar dele, a maneira como ele trabalha, e a maneira como o Jó expressou a respeito, e que nada que ele projeta é frustrado, no final, com certeza, tudo continua acontecendo para a glória do nome dele. Inclusive, até a questão do ser que rebelou contra ele. Então, ou seja, o desfecho dessa história, como diz o Joás, vamos ver lá em Apocalipse, também vai ser para a glória dele. Exatamente. Então, em suma, o primeiro propósito de Deus, a gente vê na Bíblia Sagrada, principalmente lá no Gênesis ainda, lá no Éden, Deus tentando essa proximidade com o homem. A gente pode dizer também que Deus criou o homem para poder se relacionar, para manter esse relacionamento com o homem. Sim, esse é o segundo propósito mais óbvio, que é o que aparece logo em seguida. Criou para dominar sobre toda a criação, e logo em seguida você vê um relato de um Deus que, na viração do dia, sempre, todo dia, na viração do dia de tardinha, descia para bater um papo, para conversar. Você vê isso em Gênesis 3, no verso 7. Então os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e a sua mulher se esconderam do Senhor entre as árvores do jardim. Me parece que isso aqui é uma coisa que acontece sempre. Todo dia, nesse horário, a voz de Deus era ouvida no jardim e o homem corria para conversar com Ele. Então o propósito segundo que a gente identifica logo lá em Gênesis é relacionamento. Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com Ele, para ter um amigo. A gente vê alguns personagens bíblicos sendo chamados de amigo. Tanto é que Deus, ao traçar o plano da redenção, nós vamos falar daqui a pouco, Deus está sempre falando que quer a gente perto dEle. Eu vou trazer para mim. Vive aí em santidade, vive aí em justiça, que eu vou te trazer para perto. Teve um homem que cumpriu tão a risca isso aí, de relacionamento, se relacionou tão intimamente com Deus, andou com Deus e Deus fez o quê? Tomou. Trouxe Ele para perto. É bacana você pensar num Deus que quer ser amigo de um ser humano, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder criar e fazer questão de se relacionar, um Deus que é eterno, fazer questão de se relacionar com um ser mortal. Principalmente, às vezes eu fico meditando sobre esse privilégio, porque é um privilégio muito grande. A desproporção de um Deus, criador de todas as coisas, todo poderoso, se interessar de se relacionar com alguém tão pequeno. Porque quem somos nós mediante a criação? Somos um nada. Se a gente pensar nisso, a gente se assusta, a gente se assombra. Que é o homem para que te lembre dele. Isso, o salmista expressou no salmo de número 8, e às vezes eu fico assim, não sei se todas as pessoas já pararam para pensar sobre isso. Porque eu acho que quem para para pensar e entende, não tem como você não se sentir lisonjeado, sabe, com esse privilégio que nós temos. E aí eu creio que poderia valorizar mais. Aí esse privilégio, a Bíblia deu o nome de graça, né? Exatamente. Esse presente que Deus dá para o homem de querer se relacionar com ele. E a gente vê, por exemplo, você vê Deus se relacionando no Éden, depois aquele elo de comunhão foi quebrado por causa da desobediência. mas você vai ver Deus já iniciando novamente, né? Um propósito de reconciliação no 3 e 15, né? Que a gente vai falar também, que é o Proto-Evangelho. E aí você vai ver Deus chamando Abraão para um relacionamento, depois a nação de Israel, né? E na nação de Israel você vai ver ele dizendo para o povo, né? Para Moisés, Moisés, façam tabernáculo porque eu quero morar no meio do povo. Então, ou seja, Deus, esse Deus soberano e todo poderoso, não só era como é interesse dele se relacionar. E aí, como diz o escritor aos hebreus, foi por meio de profetas que ele falou, foi por meio de várias formas e agora por meio do seu filho, habitar no meio dos homens, né? É um privilégio muito grande. Amém. Meus irmãos, você que nos ouve em casa, talvez você pegou aí agora, nós estamos falando hoje sobre o plano de redenção, um programa que vai ser extenso, como a gente já disse, mas nós estamos falando aqui inicialmente sobre o propósito do homem. Para que Deus criou o homem? Nós demos algumas bases bíblicas aqui, levantamos algumas questões e o pastor Adriano levantou uma questão aqui que a gente já vai caminhar por ela. Deus criou o homem para se relacionar, Deus criou o homem para glorificar. Em determinado momento, houve uma ruptura, né? Nessa comunhão, houve uma ruptura nessa glorificação de Deus, nesse propósito do homem. O homem parece que não cumpriu, né? Exatamente esse propósito para o qual ele deveria cumprir. Então, essa ruptura é que faz com que nós falemos aqui nesse programa. Então, o nosso próximo bloco, já já a gente vai para um intervalo, e nós vamos levantar essa questão para vocês aqui, levantando aqui, entendendo como é que aconteceu essa ruptura, como é que aconteceu esse distanciamento, como é que o homem ficou distante, de fato, do propósito para o qual Deus o criou. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica. Hoje o nosso tema é o plano de redenção de Deus. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o propósito de Deus haver criado o homem. Então nós concordamos que inicialmente, de maneira geral, o homem foi criado para a glorificação de Deus. como diz o apóstolo Paulo, quer com mais, quer beber mais, faça isso para qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Então nós estamos concluindo isso. Em segundo plano, nós concluímos também que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Isso desde a criação do Éden, no jardim, nós concluímos, vemos Deus à procura desse relacionamento com o homem, essa busca por intimidade com o homem. Porém, a Bíblia narra uma história não tão linda assim, que infelizmente não tem aí uns percalços ao longo da escrita dessa história. E no jardim do Éden mesmo, pastor Adriano, nós vemos essa decadência dessa história. Deus criou o homem para relacionar-se com ele, mas em determinado momento. o homem frustra ou erra o alvo, que é aquilo que nós chamamos de pecado. Na verdade, nós temos, no decorrer da nossa história, muitos momentos tristes da humanidade. Guerras, pestilências, mortandade, crises. Então, a humanidade sofreu, durante a sua história, muitos momentos de tristeza. Mas, como eu ouvi alguém dizer, o momento mais triste da história da humanidade foi quando o homem pecou. Porque ele deixa um estado de perfeição que Deus o havia criado. Imagem, semelhança, e essa questão de mais semelhança, é claro que o homem não era Deus, não tinha a ver com essa essência divina, mas as qualidades, sim. E, de repente, o fato dele errar o alvo, o pecado entrar, faz com que esse privilégio que ele tinha de perfeição, inclusive, uma das questões mais difíceis do ser humano é a morte. A gente nunca se acostuma. A humanidade nunca acostumou e nem vai acostumar com a morte, porque, na verdade, Deus não nos criou para morrer. O fato da essência que Deus nos criou não era corrupta. Então, ou seja, não havia morte. mas nós vamos ver que a morte ela entrou como consequência da desobediência. Então, é por isso que quando nós, todos nós nos deparamos com a situação de morte, nós não aceitamos a separação, a dor é muito grande. Então, ninguém nunca aceitou e vai continuar sofrendo com isso, porque não fazia parte da história original da nossa vida. Isso aí vem em decorrência do pecado. e então nós vamos ver esse momento mais triste da história da humanidade, que não foi as guerras, não foi os problemas que enfrentou. São, sim, difíceis, passamos por situações muito complicadas, mas podemos direcionar para o Gênesis 3, o momento mais triste da história da humanidade. O momento exato que o homem pecou contra Deus. E se distanciou de Deus. Professor Joás, se você tivesse que definir pecado simplesmente, como você definiria pecado? Morte, né? Morte da amizade com Deus. Você vê um Deus o tempo todo buscando amizade com o homem. O pastor citou no bloco anterior dois nomes que foram chamados de amigos de Deus. Abraão, meu amigo para sempre, e Moisés. Eu falo com qualquer um por sonhos, visões, mas com Moisés é como qualquer um fala com um amigo. Eu falo boca a boca, olha só que coisa. Então, o que Deus sempre quis foi amizade. E o pecado que é uma escolha nossa, e nossa, mas eu não tenho culpa disso, eu tenho herança genética. A gênese de Adão está em mim, a genética de Adão. Eu tenho o DNA de Adão. De vez em quando a gente encontra com alguém que diz assim, eu não tenho culpa nenhuma do pecado que Adão cometeu. Tem gente que tem essa audácia ainda. Há quem olhe para isso tudo, a morte, a consequência do pecado, a consequência direta do pecado, e veja a culpa disso em Deus, aponta para Deus ou se afasta de Deus. Tem gente que entra para o ateísmo quando se depara com a morte, a morte de alguém querido, e acaba culpando Deus pela morte. Deus não é culpado, a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Por um homem entrou o pecado e a morte como consequência. Então, a culpa não é de Deus, a culpa do pecado. O que a gente, essas pessoas olham para isso e veem um Deus carrasco, um Deus tirano, a gente olha para isso e vê um Deus amoroso, porque mesmo, olha só, alguém que é amigo, eles conversavam todo dia, Adão e o Criador do Universo conversavam todo dia, e conversavam todo dia, e por causa de uma conversinha boba, um papo furado lá diante da árvore, virou as costas para Deus, esqueceu tudo que Deus falou. Na verdade, eles estavam, tanto Adão quanto Eva, estavam muito bem orientados. Eu imagino que realmente eles estavam orientados porque Deus todo dia conversava com eles. O problema está no homem, não está em Deus. Você vê esse Deus de amor fazendo o caminho inverso, buscando reatar a amizade o tempo todo, esse ministério da reconciliação que ele deu até a nós. Quando a gente olha para o Éden, pastor Adriano, a culpa é do homem, a culpa é da serpente. Na verdade, não tem como tirar essa culpa do homem. O homem teve a sua participação porque foi ele que desobedeceu. Foi ele que desobedeceu. Mas nós vamos ver que houve sim uma interferência. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão do ser que não glorificou a Deus, que foi Satanás, e ele foi expulso. a gente encontra isso em Ezequiel, um texto que nós baseamos em Ezequiel 28, Isaías capítulo 10, e ele diz, olha, subirei, colocarei o meu trono acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria a glória que era de Deus para si, e nesse momento o Senhor o expulsou. Agora, quando esse ser que já era caído, o Senhor já havia o expulsado, ele vê o homem no domínio de todas as coisas, como nós dissemos no bloco passado, né? Joás leu o 1 em 26, né? Olha, o homem foi criado e Deus colocou ele para dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre toda a criação, Satanás meio que ficou frustrado, sabe? Um ser orgulhoso olhando para isso. Oh! Né? Quer dizer, ele foi expulso. de repente Deus cria o homem do barro e coloca tudo na mão dele para que ele pudesse dominar. Então aí começa, né? Meio que uma perseguição no sentido, na intenção de querer frustrar o plano de Deus, né? E aí a gente vê, infelizmente, no capítulo 3 que ele aparece ali como tentador, né? Que ele é uma das suas qualificações para tentar, inclusive distorcendo, né? o que Deus havia dito. Não, não é bem assim, não. Se vocês comerem, vocês vão ser que nem ele. E aí, por intermédio, né? O professor Joás acabou dizendo, através dessa conversinha, nós vamos ver que aquele privilégio que Deus concedeu ao ser humano, ele acaba perdendo por interferência de Satanás. Mas isso não tira a culpa do ser humano, ele tinha condição, né? Vamos dizer que ele tinha condição, principalmente no estado de perfeição, de ter escolhido não desobedecer a Deus. É até bom o senhor dizer isso aqui, que vale lembrar, meus irmãos, você que nos assiste em casa, que todo o bate-papo que a gente tem aqui está baseado em uma teologia assembleiana, né? Sim. Então, nós estamos... Quando você for estudar alguns outros assuntos, você vai ter algumas outras teologias que divergem disso aqui, né? Nós estamos aqui falando de uma teologia pentecostal. Exatamente, baseado em uma teologia assembleiana. Então, a gente acredita que o homem tinha plenas condições de escolher, né? Que Deus deu para o homem plenas condições de escolher ser influenciado ou não por aquele toquezinho que a serpente deu, que o maligno deu nesse momento lá no Jardim do Éder. A gente acredita nisso. E o homem escolheu virar-se contra Deus, se tornar inimigo. De amigo se tornou inimigo, porque isso está escrito, a amizade com o sistema mundano é inimizade contra Deus. E foi o que Adão fez. A gente vê Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído, foi criado para a glória de Deus, o pecado desvirtuou o propósito. Por isso que nós começamos falando de propósito, o pecado desvirtuou o propósito para o qual o homem foi criado, o propósito geral, que é glorificar a Deus. E como o propósito geral foi desvirtuado, logicamente, todos os outros propósitos seguiram a mesma ordem. Então, bagunçou a história humana toda. Na verdade, o pecado teve esse poder de degradação. Acho que a maior coisa que o pecado fez, se eu tivesse que conceituar pecado, eu conceituaria com a palavra separação. Deus criou o homem para estar junto dele, o que o pecado fez foi separar. Então, colocou o homem de um lado, isso é bem representado no tabernáculo, havia o véu que separava, então, havia essa separação, o pecado veio, separou o homem de Deus, criou essa lacuna, destituiu o homem de Deus, colocando cada um ao lado da história. Nós vamos, separou dois amigos. É por isso que é interessante a questão, o próximo programa, você que está nos assistindo, não deixe de assistir. Por quê? Porque assim como o pecado teve o poder de separar no plano da redenção, do Calvário, a santificação já faz o caminho ao contrário. A santificação ela traz para perto novamente. Mas isso é assunto que o outro programa... Nós vamos deixar para frente, mas é só para você ver a ligação como é que... Eu li o Romanos 3, 23, se continuar lendo, a gente... Exatamente. 24, 25. Então, assim, o pecado separa, mas pelo fato de Deus ser um Deus amoroso e querer se relacionar com o homem, ele preparou um plano e esse plano é muito perfeito, que é o assunto do próximo programa. Então, o pecado realmente ele fez essa lacuna aparecer entre Deus e o homem. mas nós vamos ver que o Senhor ele é muito lindo. Eu fico lisonjeado, sabe? Muito bonito. Não, é coisa assim de nós... Quem entende ou procura entender com a ajuda do Espírito Santo que todos podem, a gente fica assim estarrecido com o que Deus fez por nós. Agora, voltando ao assunto aqui, só para a gente já ir concluindo também, o professor Joás leu 3,23, que é destituído, aí você tem Romanos 5,12 também, por um homem entrou o pecado no mundo e através desse pecado entrou a morte. Por isso, todos pecaram. Então, aquelas pessoas que às vezes, não, mas eu não tenho culpa, o fato de nós sermos descendentes... você vê o 6,23, Romano 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Foi o pagamento que nós recebemos, que o ser humano recebeu. Que herança! Todo trabalho que as pessoas realizam recebe um salário. Então, pela desobediência, recebeu também um pagamento. O livro diz que nós ganhamos isso como herança. Nós ganhamos essa herança de Adão. Que herança é essa que nós ganhamos? Que herança maldita, né? Nós não temos condições de fazer o saque dessa herança sem sofrer nenhum ônus, né? E isso é tão sério que a gente vê o reflexo desse salário, a gente vê o reflexo dessa herança na natureza. Mas foi o que eu disse lá atrás, né? O pecado, ele deteriorou a natureza humana. Quando Deus, ele vai dar a sentença, né? Para Adão, para Eva, para a serpente, quando ele chega em Adão ele fala, por tua causa a terra será amaldiçoada. Então, ou seja, o ser humano sofreu deterioração, a natureza de Monde Real, tanto é que Paulo fala em Romanos 8, né? A partir do 20, que a natureza geme aguardando o momento de ser restaurado o seu estado original. Amém. Pastor, vou te segurar o seco e nós vamos para o próximo bloco. Vamos lá. E nós vamos dar o segmento já já, não sai daí e nós voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre a redenção. é muito importante essa linha cronológica que nós estamos seguindo aqui. Primeiro, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para o glorificar. Em determinado momento, o homem peca e essa é a palavra que bagunçou com a nossa vida, bagunçou com a nossa história chamado pecado. Então, o pecado veio e criou essa distanciação, essa separação na proximidade que Deus queria criar com o homem. Então, por causa do pecado, a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Eu penso que Deus não é alguém que muito bom para a gente ter de inimigo, não, pastor? Não. Deus não é um ser muito bom para a gente ter de inimigo, não. foi isso que o pecado fez. Nos tornou inimigo de alguém que fez de tudo para ser o nosso amigo, professor Joás. Olha que tristeza, né? O cenário não é muito bom, né? A gente pode ler algumas referências a Isaías, Salmo 58. Salmo 58, no verso 3. Os ímpios se desviaram desde seu nascimento. Andam errados desde que nasceram. Falam mentiras. Alguém que é desviado, que só anda errado desde que nasceu somente, esse é alguém que nasceu no pecado. É o quadro de todos nós. Antes do encontro com Cristo, nós já nascemos desviados. se você ler Jeremias 17, você vê no verso 5, ele já vem dizendo assim, disse o Senhor, maldito homem que confia no homem, que faz da carne em seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. O homem nasce desviado, aí ele vai aprender com as experiências da vida e ele vai ouvir o evangelho ou não, mas ele vai ter oportunidade de fazer diferente. E se ele escolher no seu coração se desviar do Senhor, já nasceu desviado, ele se desviar mais ainda, é maldito, maldito homem que confia no seu próprio coração. O homem que confia no homem aqui é o que confia no seu próprio coração. Não é maldito o Joás que confia no Adriano, não, é o Joás que confia no coração do Joás. Tanto que o texto no verso 9 diz isso, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Esse é o homem. O quadro não é bom. Se você lembrar do Salmo 118, lá no verso 8, ele diz que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então, nenhum homem é digno de confiança. Esse é o ponto. Todo homem é mentiroso. Está escrito em alguns lugares da escritura. Todo homem é mentiroso. antes de conhecermos a Cristo, antes desse plano, se esse plano não existisse, nós não teríamos perspectiva nenhuma. Então, até agora, o pessoal que está ouvindo a gente só ouviu coisas que até desanimam num certo sentido. Só depressão. para a parte boa, então, existe esse plano. O pecado estragou tudo, mas Deus traçou um plano. Eu, para passar a bola para o pastor Adriano, vou ler João 14. Nós éramos amigos de Deus e nós, por nossa livre escolha, nos afastamos de Deus, nos tornamos inimigos. e o próprio Deus o tempo todo procurou, buscou, traçou meios de restaurar essa amizade e ele fez isso na pessoa do filho. João 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que também estejais onde eu estiver. Amigo que é amigo por perto. Ele traçou esse plano para que nós estivéssemos junto com ele, pertinho dele. Então, essa é a boa notícia, para quem ouviu só uma notícia até agora. Esse era o plano de Deus agora, que vem sendo consumado em Cristo, mas foi anunciado por Deus lá no Éden. Eu até me referi sobre aquela expressãozinha teológica chamada de Proto-Evangelho, que é o Gênesis 3 e 15. Quando Deus vira, no momento das sentenças, quando Deus vira para a mulher, diz para ela, da semente da mulher vai nascer alguém. E agora nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo o cumprimento da promessa. Nesse período nós falamos a respeito de Satanás, que ele foi o agente que levou o homem em desobediência, mas não tirando o mérito da culpa do homem, mas o Senhor anunciando o plano da redenção no Gênesis 3 e 15, Satanás não sossega, e aí ele vai tentando desvirtuar para que isso não viesse a acontecer. Por meio de Israel, leva Israel a pecar. Quando Jesus ele nasce, nós vamos ver aí, Satanás entra em ação através de Herodes, no ministério de Jesus, na hora da tentação, ou seja, ele procurando desvirtuar o plano de Deus. Só que vamos voltar lá em Jó 42. Senhor, eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. então nós estamos vendo aqui, o Joás leu os primeiros versículos, mas quando chega nos 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou seja, como que o homem pode ser salvo? Como que nós podemos sair dessa situação de degradação que o pecado nos colocou? A resposta está aqui, claríssima. vamos levantar uma questão, pastor, a gente fala muito de salvação, talvez a pessoa não entende do que de fato nós precisamos ser salvo. No plano da salvação, nós precisamos ser salvos. Salvo para quê? Na verdade, o pecado que entrou nos levou a uma sentença de morte. Então, o homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele já está, ele não vai ser, ele já está. nós falamos aqui que a partir de Adão, todos passamos a nascer com o gênio do pecado. Eu citei em um programa que nós gravamos sobre regeneração e falamos sobre o Salmo 51, como Davi disse, ele estava ali naquela oração pedindo perdão a Deus pelo seu pecado e ele se refere em um dos versículos que ele diz que foi concebido em iniquidade. Ou seja, ele recebeu do pai o gênio do pecado, automaticamente o seu pai também e nós não somos diferentes. Nascemos já debaixo desse jugo do pecado que sem Cristo, sem a salvação, nós já estamos declarados perdidos. Ou seja, salvos do que então? do pecado e da morte, que já é uma sentença declarada. Esse gene do pecado, o nome que o senhor deu aí para nós, desse gene do pecado, ele é a famosa natureza pecaminosa, que o ser humano já nasce com ela. Então, é criança, tem cinco aninhos só, mas ele já tem a natureza pecaminosa. A gente vê isso muito fácil, vocês que têm filhos, você vê em criança, como é difícil ensinar algo certo para uma criança e como é fácil aprender naturalmente aquilo que é errado. Salomão diz que a estutícia está pegada à alma da criança, né? Exatamente. Já nasce. É por causa dessa natureza, o ser humano, por causa do erro de Adão lá atrás, nós temos essa herança aí que ninguém gostaria de receber, mas infelizmente isso não foi, não foi imposto. Então, para você que nos acompanha, é muito interessante, a gente precisa passar por esses degraus, né? Criação, o homem peca e graças a Deus que houve um plano, né? Jesus preparou-nos um lugar, ele foi nos preparar lugar e é vale dizer que Jesus preparou um lugar para nós na cruz do Calvário. Esse é o lugar onde Jesus trouxe a possibilidade para que nós fôssemos santos. Para aquele que nele crê, né? E é interessante como é que, né, você citou aí a respeito dessa linha cronológica, né? É criação, queda e redenção e o plano de Deus é muito perfeito. Eu acabei de falar aqui há pouco a respeito da sentença. E quando se fala de sentença, é um termo judicial, né? Exatamente. Só que, né, quem foi que nos deu essa sentença? O próprio Deus. Pelo fato de Adão ter o desobedecido, houve uma consequência, a sentença foi declarada, ou seja... Quando a gente fala do plano de redenção de Deus, eu percebo que o nosso maior inimigo não é nem o diabo. Nosso maior inimigo é o próprio pecado, né? Nós já levantamos a situação que o diabo pegou uma carona nisso, né? Interferiu nisso. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa própria matriz. Na verdade, nós lutamos, né, contra alguns inimigos, pelo menos três. O mundo, o sistema mundano, que jaz no maligno, o próprio Satanás, que é declarado nosso inimigo, e nós também somos inimigos dele, inimigos de Deus, e nós mesmos. Então, nós temos o mundo, Satanás, e nós mesmos. tanto é que Jesus, ele citou isso, né? Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, briga consigo mesmo. Que é a briga mais difícil. Eita, não é fácil não. Renunciar, ou seja, renunciar o quê? A nossa natureza carnal que só pende porque não presta. Ontem eu ministrei, né, no estudo vivo na igreja, falei a respeito disso. É uma natureza que é contrária a tudo aquilo que é santo, né? Olha, é muito mais fácil para todos nós, é para mim, é para você, é para o Joás, é para quem está nos ouvindo, é muito mais fácil nós fazermos o errado do que o certo. Por causa dessa natureza. Paulo falou, em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele fala, porque em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Então, ou seja, se nós esperarmos alguma coisa boa da nossa natureza, eu estou falando no sentido de glorificar a Deus, de servir a Deus, esquece. E ele vai concluir também dizendo que a natureza ela é tão forte, essa natureza pecaminosa, que o bem que eu quero fazer eu não faço. Mesmo que você queira, você até tem a intenção, nós até temos a intenção de querer fazer o bem, mas se depender da natureza sozinha, você pode esperar que o desfecho da história é o mal. Mas graças a Deus houve um plano na cruz do Calvário. Tomara que quem está nos assistindo até aqui já tenha entendido pelo menos alguma parte do plano. A gente vai aprofundar aí no próximo programa, mas esse aqui era necessário para a gente saber do propósito da existência do homem e como esse propósito foi desvirtuado, que foi o pecado que veio estragar tudo e a necessidade da salvação. Por que eu preciso ser salvo? A essa altura, quem está nos ouvindo já deve ter entendido esses três pontos. Então, por que a gente precisa ser salvo? Por que a gente foi criado para a glória de Deus? e se as bases que a gente deu aqui não são suficientes, tem Efésios 1,11. 12, para sermos para o louvor da sua glória os que antes esperavam em Cristo. Propósito, eu nasci para quê? Para ser para o louvor da glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. E no momento que com a herança de Adão eu nasci em pecado, esse pecado já desvirtuou esse propósito primário que é a glória de Deus. Algo precisava ser feito para que eu tivesse acesso a Deus de novo, a amizade com Deus novamente. E o próprio Deus fez isso. Ele buscou tanto essa amizade desde sempre que ele se rebaixou ao nosso nível e rebaixou mesmo. A palavra é essa. Paulo fala isso aí ao filipense. Humilhou-se a si mesmo. Pensa num Deus todo poderoso que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, se rebaixar e se tornar um de nós. Um de nós que nos tornamos inimigos dele por livre escolha. nos afastamos da amizade. Ele não fez por amigos, ele fez por inimigos. Olha só. O que torna esse sacrifício é muito grande o amor de Deus. Então nós ficaremos no próximo programa para dar continuidade a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. No próximo programa a gente dá continuidade ao plano da redenção de Deus. Deus abençoe a sua casa. 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 Obrigado.